Olá, eu sou o Carlos e eu estou gravando esse vídeo porque eu não quero que as pessoas tenham o mesmo problema que eu tive. Eu demorei anos para encontrar a solução e isso atrapalhou a minha vida. E como motivo de gratidão, eu estou fazendo esse vídeo. Desde já eu quero te convidar a clicar no link que você está vendo na descrição para saber mais sobre o Combo Memória 360. E também para você deixar seu joinha, se inscrever no canal e ativar as notificações. E agora eu quero te prometer uma coisa. A primeira é que o Combo Memória 360 pode mudar a sua vida. E eu vou explicar o porquê. A segunda é que no final do vídeo eu vou te dar três dicas que seguir passo a passo e que aliadas ao Combo Memória 360 me ajudaram a conhecer um programa avançado de treinamento da memória para ganhar tempo, crescer na carreira e nas finanças. E você vai ficar surpreso com a dica número dois. Embora um pouco estranha e bizarra, me ajudaram muito também. Então não deixe de ver esse vídeo até o fim. Você vai se arrepender se fechar o vídeo. Se você está aqui nesse vídeo, é porque quer ler mais rápido, ter habilidade para aprender assuntos diversos, memorizar com mais facilidade as informações necessárias para o desenvolvimento acadêmico e profissional. E eu sei muito bem o que é isso, pois durante muito tempo essa foi a história da minha vida. E isso me trouxe muitos problemas. Eu estudava e tinha dificuldade para lembrar dos conteúdos. Eu não conseguia fixar na memória. Tudo o que você está sentindo, eu já senti. E embora você sofra com isso, saiba que a culpa não é sua. A mídia não fala sobre isso. Todo mundo esconde a solução de você. Mas a solução é muito mais simples do que você imagina. Se você deseja estar sempre atualizado, ter um conhecimento amplo, ter sempre as respostas certas, lembrar de tudo, agir com precisão. E a melhor solução, a que mais funcionou para mim, foi o Combo Memória 360. O Combo Memória 360 não é vendido no mercado livre e na OLX. Eu já tentei comprar produtos assim e só tive dor de cabeça. Por isso eu recomendo que você compre no site oficial. O link está aqui na descrição do vídeo. E olha, quando eu comprei já estava quase esgotado. E me falaram que o preço vai subir em breve. Se você quer garantir o seu, eu sugiro que clique logo. E se você comprar hoje, eu vou te dar um bônus especial. Mas só se você comprar pelo link na descrição desse vídeo. Se você comprar através do meu link, eu vou te dar um e-book com o meu Guia da Memória Perfeita. E como prometido, aqui estão as minhas dicas. Bom, eu deixei o link aqui na descrição do meu blog, com mais detalhes sobre o Combo Memória 360. E lembre-se, tudo isso só funciona com o Combo Memória 360. Foi o que salvou a minha vida. Então clica no link, compre agora, garanta o seu e não perca. E aí Obrigado.